Tiago Jonathan, o papo é esse Se é pra falar de amor, a gente tenta Vem se apaixonar com o TJ, com o Vivo Eu parei e pensei Eu não vou aguentar, mas eu me segurei Eu parei e fiquei Imaginando viver sem volância, eu não sei Eu parei e voltei Pois não iria muito longe sozinho Eu voltei, porque sei Estou perdido e não encontro o caminho Eu vou parar de ficar tentando Vou parar, porque sei que é em vão Tento pensar em seguir sozinho E vejo você segurando em minha mão Eu vou parar de me enganar Vou parar, porque sei que é você Eu vou parar de ficar fugindo E voltar a te amar, te viver É tanta paixão Tiago Jonathan, ao vivo Eu parei e pensei Eu não vou aguentar, mas eu me segurei Eu parei e fiquei Imaginando viver sem volância, eu não sei Eu parei e voltei Pois não iria muito longe sozinho Eu voltei, porque sei Estou perdido e não encontro o caminho Eu vou parar de ficar tentando Vou parar, porque sei que é em vão Tento pensar em seguir sozinho E vejo você segurando em minha mão Eu vou parar de me enganar Vou parar, porque sei que é em vão Eu vou parar de ficar fugindo E voltar a te amar, te viver Tiago Jonathan, ao vivo Eu te amar, te amar Eu gostei Legenda Adriana Zanotto